Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago essa linda maravilhosa da Anny Camel do canal Anny Colors, não é mesmo? Que eu vou já deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Então antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, é muito importante Inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, no canal da Anny, não é mesmo? Ativa o sininho! Que vai ter muita música boa nesse canal, meu povo! Se vocês não for, vocês vão estar perdendo aí! E aí, então, bora lá cantar, não é mesmo? Bora! Amiga do céu, meu boy me largou Parou de seguir e as fotos da gente apagou Amiga do céu, meu clima acabou Não quero sair, ai que raiva que eu sou Você que entende do assunto Você que já sofreu muito Me diz o que fazer Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Amiga, cê tava bebaça Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Ei, é Ani Mai, é Mai Ani Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas A pena bambiou, ainda não lembrou Ou refresca a sua memória Tentou agarrar Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som Pra variar, cê tem uma largada Tentou até ligar pra o ex Com sua sorte Eu não deixei Já tava tudo rodando Rodando Pedindo outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Mas cê tava bebaça Eu? Eu não, hein Ani? Acho que era você Acho que era você, hein? Por isso você é minha amiga, né não? Duas loucas Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Valeu, Mari! Obrigado, Ani! Linda! Tomou tudo, tomou fora, só não 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 tom